Olá meus web-espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipperamo. E nesse vídeo a gente vai experimentar mais um joguinho aí, tá? Que eu acabei de baixar da Play Store, tá? Também lançamento, lembrando que se você gostar, vou deixar o link na descrição do vídeo ou simplesmente digite lá na Play Store, Last Stand Battle Royale, tá? Pelo visto é algum jogo meio parecido com esses jogos aí, Free Fire, PUBG, Fortnite e tal. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui ele tá no tutorial, como vocês podem ver aí. Encontrar itens, tal. Craft New Weapons. Produzir novas armas, alguma coisa assim. Vamos ver aqui, parece que você tá esperando por outro jogador, é isso? Vamos lá, deixa eu dar um pause aqui no vídeo enquanto isso, pra não fazer vocês perderem muito tempo. Beleza, pessoal, ele foi pra próxima tela aqui, ó. Tá? Aqui, parece que tem uma sala aqui que ela está se enchendo. Tá? Vamos clicar aqui em Ready aqui pra ver. Beleza. Tá? Deixa eu ver agora. O que... Deixa eu ver, tem algumas coisas aqui no chão. Deixa eu ver se dá pra pegar isso aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar isso aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar isso aqui. Como vocês podem ver. Opa. Ué. Só não sei porque que eu estou fora da safe zone aqui, mano. Um jogador aqui Ah, tá Uhum Ele é muito parecido mesmo Com jogos como Pudby, Free Fire Battle Royale Tá, que é um nome aí Que são vários jogadores que É Que entram em confronto aí Até ficar um só Enquanto isso A gente vai procurando armas Tentando melhorar aqui os equipamentos De De guerra Tá, que é um nome aí Vamos lá. Opa, tem neguinho aqui. Como que atiu essa porquilha? Tá aí, já acabei morrendo a primeira vez. Vamos tentar de novo. Como foi só 5 minutos de gameplay, dá pra jogar mais uma aqui. Esperando por outros jogadores. Vamos lá. Beleza, já estamos aqui. Beleza. 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 Só estou com uma pequena dúvida aqui, cara. Como é que eu vou tirar, hein? Beleza. 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 Eu acho que tem que acertar a mira em alguém. Acho que é isso. Mas eu tô sentindo que tá faltando mais coisa aqui. Se abaixar, deitar. Tá. Beleza. 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 Tem gente tirando. Acho que é para cá que tem um. Ah, morri de novo para variar. E pior que eu nem sei se... Se eu atirei nele. Galera, está dando que os servidores estão sobrecarregados. Talvez, imagino que por o jogo ser novo, esteja dando esse problema aí. Tá? Então, já deu para ver mais ou menos aí como que é o gameplay do jogo. Tá? Se você gostou, só entrar no Google Play e digitar aí o nome do jogo. Que vocês já vão ser redirecionados. Tá? Então, por enquanto é só. Por esse vídeo é só. A gente vai ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. E já sabe, né? Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E beijo do nego. E beijo do nego. E beijo do nego. E preso emal primeira vez.